Fala pessoal do YouTube, sejam bem-vindos ao canal. Eu sou o Marcelo e estamos de volta com o KSP 1.7. No final da missão passada, a gente pegou quatro missões. Três delas são compostas de uma missão só e uma delas é fazer uma leitura acima de R$0,168. Eu acho que talvez o meu avião não chegue nessa altura aqui, mas eu vou fazer um teste, eu vou tentar arriscar. Tá, eu vou iniciar aqui já. Deixa eu pegar aqui a coisa mesmo, o mesmo avião que a gente estava usando, pra gente pegar pelo menos o dinheiro pra iniciar aí nossa jornada no jogo, né? Pra eu fazer a primeira upgrade aí de prédio, né? Fora a pista de lançamento, né? Do foguete. Eu não fiz nenhuma alteração nele, eu vou voar com ele do jeito que tá mesmo. Primeira coisa, vamos marcar aqui a missão, sem perder tempo. Ativar navegação, certo? E aí eu vou fazer essa volta aqui, vou voltar pra cá e vou tentar fazer essa aqui acima de R$0,168, mas eu acho que não vai dar. Eu acho que o meu avião não vai chegar nessa altura. Vamos lançar aqui na velocidade total. Deixa eu ligar o piloto automático. Decolar é tranquilo, né? Decolar... Eu vou até aumentar o freio aqui já pra R$200,00, na hora que eu pousar. Aqui eu já posso levantar a voa a hora que eu quiser. Vou levantar agora, ó. Pronto. Agora eu vou... Pra primeira missão... Aí, cheguei na área. Gravar a temperatura. Refazer... Ó, a outra missão já tá ali pro lado já, ó. Virou pra cá. Quase a Força G me pegou. Lembrando que pilotos tem mais resistência à Força G, tá? Eu vou tentar ir subindo... Pra ver quanto eu consigo subir o máximo, mas eu acho que meu avião tá muito pesado. Vou tentar puxar mais... Aí, já chegou. Gravar a temperatura. Ok. E vamos pro próximo agora. Tem que só ficar esperto quando a velocidade... Ó, já cheguei aqui. Gravar. Beleza, essa missão já foi. Vamos marcar a outra. Que é aqui, ó. Eu acho que vai estolar. 15. Ó, tô perdendo a altitude já. Acho que o motor vai desligar. Vai, vai. Só falta 800. Falta eu sair da área agora. Eu vou tentar subir de uma vez agora. 16. E 300. 400. 500. Só tô no limite. 600. 700. 800. Ufa. Deu. Caramba, mano. Show de bola. Já economizamos um bom tempo com isso. Agora deixa eu pousar essa bagaça, né? Vou tentar... Ficar mais direcionado aqui com a pista. Aí, acho que aqui tá bom. Não vai dar. Vai dar, não. Vai dar, não. Muito ruim a minha aproximação. Tentar pousar pra cá mesmo pra não perder tempo. Lá pro lado do obelisco de novo. Tô com a velocidade bem mais baixa do que a do último episódio. Acho que dessa vez dá pra pousar sem quebrar nada. Eu me aproximei muito mal da... E tá tranquilo. E tá tranquilo. Pronto, resolvido. Duas missões. Recuperar nave. Dinheirinho deu aquela subida boa. Vamos conferir. Nada de ciência, ok. Dinheiro foi pra 202 mil. Próximo. Beleza. Primeira fase concluída. Vamos ver o que tem de missão pra gente aqui. Tem alguma coisa interessante. Ó, testar no local de lançamento. Testar no local de lançamento. Então esses... Na verdade são três aqui, né? Que dá pra fazer ao mesmo tempo. Essas três aqui. Só que eu só posso pegar duas missões. Pra eu subir o nível disso aqui. Pra pegar sete missões. Não sei se vai valer a pena, mano. Custa 150 mil. E eu preciso desse 150 mil pra fazer a EV. Com a EV eu consigo mais ciência. Opa, não é aqui não. É aqui. É isso aqui que eu preciso. Vou fazer agora já. Beleza. Sobrou 52 mil. Vamos ver o que a gente pega aqui. Eu preciso pegar essa aqui. Que é... Retornar de uma órbita. Né? Essa aqui. Que conduza pesquisas observacionais. Abaixo. Isso aqui é pra fazer com o avião. Acima de 18 e 200. Será que dá pra fazer isso aqui com foguete? Mano, talvez dê. Se não for muito longe. E eu conseguir pegar a direção correta. Eu vou pegar isso aqui. Tô arriscando, hein? Tô arriscando. Já tá no hard já. Ainda fica com essas gracinhas. Depois reclama. Vamos lá. Agora chegou a hora de montar um veículo de resgate. A gente tem que ir buscar o Jebedaia. A gente não tem ciência suficiente pra pesquisar mais coisas. Mas o que a gente tem aqui já... Já dá pro gasto já. Tá? Vamos começar com a nossa cápsula principal. Tá? E a cápsula secundária. Que é a que vai abrigar aí o... O menino Jebed. Vamos colocar aqui... Um paraquedinha desse. E... Eu vou comprar... Eu gosto de usar esses dois paraquedas aqui, mano. Eles são muito úteis, esses dois. Os radiais. Esse aqui eu posso pôr um só. Só que ele desequilibra o peso da nave, né? Então eu vou pôr dois. E mais dois radiais aqui. Certo? Esse aqui eu vou configurar pra pontos... Dez, mais ou menos. Ele fazer a abertura. Esses dois aqui. Eu não preciso nem configurar. Eles vão abrir muito alto. Pra ter uma... Uma perda de velocidade rápida. Esse daqui, na verdade, eu vou passar ele mais pra baixo. Vou passar ele pra esse daqui, ó. Certo? E esse aqui eu vou configurar ele pra... Ponto... Cinquenta e cinco. Beleza? Essas aqui são nossas cápsulas de resgate. É... Eu não vou levar nada pra fazer ciência. Porque a maior parte eu já fiz. Eu vou ter dados de AEV pra pegar lá em cima, né? Vários dados de AEV. Mas no momento... O que eu preciso aqui? Deixa eu ver. Hum. É, a pesquisinha seria ideal, né? A pesquisa de... De foguetes, né? É pra ter o foguetinho pra entrar em órbita. Mas como não tem jeito... O que eu vou fazer? Eu vou meter um tanque de combustível aqui. Dois desse. Eu acho que... Eu acho que não vai dar pra fazer a manobra. Acho que não vai dar. Mas mesmo assim eu vou arriscar. Ahn... Vou colocar esse menino aqui. Pronto. Com isso a gente tem o nosso módulo que vai... Entre aspas, tecnicamente orbitar. Ahn... É, não ter peças é... Esse é o problema, né? Vou meter o motor aqui. Eu tenho espaço ainda pra quantas peças. Opa. Tem espaço pra tudo sair de peça. O que eu vou fazer? Eu vou montar agora aqui. Dois... Quatro... Oito. Será que oito é muito? Acho que não. O que eu quero fazer? Acho que não. Tem mais um pouco aqui. Será que vai dar as peças? Também tem isso, né? Aqui eu vou colocar outro... Esceliante. Certo? E eu já tô com... Quinze... Dezesseis toneladas. Eu já tô. Dezesseis toneladas. Eu já tenho espaço pra dez peças. Eu consigo... Deixa eu ver aqui. É... Nesse estágio... No caso aqui, eu tô com um mil oitocentos e quatorze metros por segundo. Dois mil cento e quarenta e um. Aqui. Não. Mil cento e quarenta e um. Aí vai dar dois... Oitocentos. Vai dar dois e nove... Vai dar quase três aqui, né? O que eu vou fazer? Eu vou extrapolar. Mas aí eu vou controlar na aceleração, né? Isso aqui eu vou controlar na aceleração. Eu vou colocar aqui quatro... Quatro tamper. Vamos ver se a altura ficou boa pros tamper. É o back, quer dizer... É o tamper esse aqui, né? É o tamper. Certo? Vamos descer ele mais um pouquinho. Marcelo, vai subir muito rápido. Calma, a gente vai controlar isso na aceleração. Deixa eu... Colocar aqui pra diminuir. Deu trinta e duas peças já. Já deu trinta e duas peças. Eu vou tirar... Deixa eu ver. Um paraquedas de cada lado. É um pouquinho mais pesado, mas não vai dar tanta diferença. Vai puxar um pouquinho pra esquerda. Mas eu vou tirar um paraquedas de cada lado. Um aqui. E um. Aqui. Certo? Esses daqui. Solta junto com esse. Esse aqui. Solta junto com este. Eu acho que aqui dá. Só que agora a gente tem que fazer um pequeno cálculo aqui da... Se vai subir, né? E quão rápido vai subir isso aqui. Eu tenho... É... Quarenta e seis toneladas, né? Multiplicado por dez vai dar... Aqui vai dar quatrocentos e sessenta e cinco. Eu ponho essa casa decimal pra cá. Vai dar quatrocentos e sessenta e cinco. Porque eu multipliquei por dez. Só puxar uma casa decimal. Vai dar quatrocentos e sessenta e cinco. Deixa eu anotar aqui. Cadê minha calculadora? Aqui. Quatrocentos e sessenta e cinco. Errei. Dividido pela minha potência total. Que é a soma desses motores aqui. E é de... Ao nível do Mark, 250. Vai dar mil. Mil de empuxo. Ou seja, dividido por mil, né? Não precisa de... É... É, quer dizer, é mil, né? É ao contrário. Desculpa. É mil, que é a potência, dividido pelo peso. Foi mal. Dividido por quatrocentos e sessenta e cinco. Vai dar dois ponto quinze. Ou seja, vai subir muito rápido. Vai subir muito rápido. Muito rápido. Dois ponto quinze é muito rápido. É, chega até ser arriscado. Eu quero aí manter isso aí mais ou menos em... É... Ponto... Um ponto cinco. Um ponto cinco é uma boa subida. Deixa eu só ver aqui. Quanto é que eu vou ter que limitar essa aceleração. Vai ser... Deixa eu ver se eu limitar pra... Oitenta por cento dessa aceleração. Pode ser uma boa. Aí seria... Oitocentos, né? Seria oitocentos. Dividido por quatro meia cinco. Vai dar um ponto setenta e dois. Ainda é muito. Setenta e cinco por cento. Dividido por quatro meia cinco. Um ponto seis. É, setenta e cinco por cento. Acho que tá ok. Vamos ver se vai dar certo essa brincadeira aqui, né? Vamos ver se vai dar certo isso aqui. Ai, ctrl-z aqui. Aí. Testeira. Esse aqui... Número de peça trinta cravada. Esse aqui é... A coisa... Com C maiúsculo. Dois ponto zero. Tá começando a melhorar. Tá melhorar. Eu acho que aqui vai dar pra brincar. Esse daqui... Junto com esse. Primeiro estágio só os quatro. Com setenta e cinco por cento de ac... Opa! Olha aí. Ah, é porque eu dei ctrl-z, né? Com setenta e cinco por cento de aceleração. Aí os outros estão todos ok. Beleza. Vou soltar os estágios. Transferência. Soltar os estágios. E por último só sobram os paraquedas. Ok. Acho que dá pra... Pra brincar, né? Salvar esse bichinho aqui. E vamos testar. Pera aí, deixa eu ver se tem mais gente que entrou aqui de intrometido. Não, ninguém entrou de intrometido. Vamos... Cancelo aqui. Vamos na nossa primeira tentativa de resgate do Jebedai aí. Vamos ver se vai rolar. Beleza, vamos lá. Ativar o piloto automático. Agora o que eu tenho que fazer? Eu tenho que marcar o Jebed? Marcar não, né? Eu tenho que saber onde ele está passando pra eu tentar chegar numa aproximação melhor possível. Como eu ainda não pesquisei ainda o centro lá. E lembrando que eu vou fazer uma aproximação aqui sem... Sem instrumentos, tá? Eu vou fazer só no conhecimento mesmo, tá? Primeira coisa que eu tenho que fazer é tentar chegar o mais próximo dele aqui junto aqui, ó. Com ele, tá vendo? Ele vai passar em cima de mim aqui agora. Então o que eu vou fazer? Eu vou lançar quando ele estiver mais ou menos aqui, ó. Quando ele estiver mais ou menos aqui, eu vou lançar aqui. Aí eu vou fazer... Tentar fazer uma aproximação melhor possível com ele, tá? Se eu lançar agora, ele vai ficar muito na minha frente. Aí vai ficar ruim de ficar corrigindo. Principalmente sem instrumento. Ó. Mais um pouquinho só. Se eu tivesse marcado ele como alvo, eu lançaria com ele perpendicular a mim, tá? Não é perpendicular não. Estaria na mesma reta, né? No caso. Mas eu acho que aqui tá bom. Lembrando que isso aqui é muito difícil de fazer, tá? Você fazer aproximação sem instrumentação, fazer um rendezvous sem instrumentação, é complicadinho, viu? Vamos lá. Para a primeira tentativa do salvamento do Jeb em 3, 2, 1. Tá? Não tem barra para prender os foguetes. Então pode ser que eles percam um pouco de estabilidade e comecem a girar sozinho. Tá vendo que ele tá começando a dar uma girada sozinho? Tá começando a girar sozinho, ó. Tentar dar uma segurada aqui. Ó, tá começando a perder, tá vendo? Estabilidade, ó. Também tem um pouco do peso, né? Que o peso ficou descompensado. Tudo isso entra na conta, tá? Vamos tentar já começar a fazer uma curva para lá. Eu tenho que virar aqui na direção do 90, tá? Que é para ir para a mesma direção do Jebedaia. Ó, vou pegar uma velocidade boa de subida. Ele vai parar de girar quando eu... Espero que não estoure o motor quando eu soltar os outros estágios. Lembrando que eu tenho que vir para cá, tá? Para cá, ó. Tem que vir para cá, para esse ponto. Pelo menos ele subiu reto. Ó, eu consegui manter uma boa aceleração. Então, eu vou diminuir já. Vou tentar me estabilizar agora aqui. E já começar meu giro gravitacional aqui, ó. Já estou fora da atmosfera já. Eu não vou mais sofrer arrasto. Tá? E agora eu vou... Na direção de orbitar. Para o mesmo lado do Jebed, ó. Lembra que eu tenho que ir para 90? Olha lá. Estou levando para 90 aqui, ó. O importante é a aceleração subir, tá? E não descer. Então, eu vou aumentar um pouco mais a aceleração. Olha lá. Subiu, tá bom. Subiu quer dizer que eu estou conseguindo progredir. Na minha órbita. Tem que puxar esse nó de progressão aqui, ó. Tem que vir para cá. Pelo menos tem que chegar até 90 para me ajudar. Se eu fizer uma curva muito rápida de uma vez, tá? Eu vou estar perdendo eficiência. No caso aqui, eu já estou perdendo eficiência. Porque eu subi muito rápido. E agora eu estou fazendo a curva de uma vez. O certo é já iniciar. Pelo menos iniciar já fazendo a curva, tá? É a maneira mais eficiente. Mas como eu saí muito potente. E eu estou sem muito equipamento para segurar o foguete, né? Eu não quis arriscar. Eu preferi subir reto mesmo. Vou tentar manter aqui essa direção. Vamos dar uma olhada no Jeb lá. Como é que ele está? Ele está a altitude 229. Então ele vai passar aqui mais ou menos a 250. É isso? Estou controlando o foguete, tá? Por essa visão aqui. Eu não preciso ver a tela, tá? Para controlar o foguete. Pelo Neve Ball aqui, você controla o foguete. Se eu quiser acertar um pouco mais aqui. A reta que eu estou indo em relação a ele. Eu subo um pouquinho mais para eu trazer o meu nó de progressão na mesma reta aqui desse paralelo aqui, tá? Olha lá. Eu estou trazendo ele mais para cá e mais para cima. Deixa eu ver o meu combustível aqui. Vou mostrar só do estágio. Ah, tá. Beleza. Deixa eu ver aqui. Olha. Estou quase chegando aqui onde eu quero. Vamos tentar puxar mais para frente agora para eu parar de subir tanto a linha e começar a ganhar mais velocidade. É, o Jeb ainda ficou um pouco longe. Está vendo? Eu soltei muito cedo. Mas até a gente se acertar aqui na órbita, ele... Tem que estar... Olha. Minha subida foi boa. Consegui deixar praticamente na mesma reta. Peguei uma boa aceleração. Olha. 1.500 metros por segundo. Vou chegar mais ou menos a 1.800, eu acho. Certo. Beleza. Eu já consegui mais ou menos ficar na mesma reta que o Jeb aqui. O que eu tenho que fazer para que ele me passe? Tá? Eu tenho que ficar numa órbita mais alta que a dele. Tá? Para que ele me passe e eu consiga pelo menos encontrar, tentar encontrar ele. Tá? Lembrando que sem instrumento é muito complicado, tá? Eu vou voltar aqui para... Deixar acelerar aqui. E eu vou tentar acelerar no meu apoastro aqui para gerar a órbita. Aqui tá bom. Vamos acelerar no máximo agora. Levando aqui para o nó de progressão. Vamos gastar esse resto de combustível agora. 1.600. Olha, eu estou um pouco acima da linha dele. Acabou o combustível. Vou desligar o motor e soltar esse estágio. Aí. Aí, beleza. 1.220 combustível. Fiquei muito à frente dele. Não queria isso. Tá, agora eu vou fazer a órbita. Vou orbitar, né? Acelerar no máximo. Já apareceu lá. Ó. 51. Acelerar devagarzinho agora. Bateu 70. Estou orbitando. Olha lá. Ela já ganha experiência já e já sobe de nível. Certo? Aqui no caso agora, eu já estou orbitando. Como eu estou em uma órbita mais baixa que a dele, eu sou mais rápida. Eu sou mais rápido, né? Rápida porque é a Valentina. Eu sou mais rápido que ele. Então, eu vou dar a volta antes dele. Tá? Então, eu vou estar indo mais rápido que ele. Tá? Vou estar indo mais rápido que ele. Também tem outro ponto de você não ter instrumentação. Que você não consegue saber onde é que está o periastro e o apoastro do seu alvo. E isso complica muito. Porque se o meu apoastro estiver invertido com o periastro dele, fica meio complicado de fazer as aproximações. Ah, falei assim. Eu marquei a missão e esqueci, né? Mas não ia dar para fazer. Ela estava um pouco mais para o norte. Talvez voltando a gente consiga. Vamos lá. Eu preciso aumentar a minha órbita. Minha órbita precisa ficar maior do que a dele. E como é que eu vou fazer isso? Eu vou acelerar mais. Olha lá. Minha órbita está maior que a dele. Pouca coisa, mas está. Mas isso é o suficiente para quê? Para que ele me passe. Tá? Deixa eu só dar uma olhada. Voltar no centro espacial. E dar uma olhada na validade da missão. A missão que eu peguei ali de fazer o relatório. Deixa eu dar uma olhada na validade dela. Porque aí qualquer coisa eu faço ela com outro Kerbal só para não falhar na missão. Tá? Porque se a gente falhar na missão, a gente está lascado nesse modo aqui. Controle da missão. Esse aqui eu tenho um prazo de 4 anos e 425 dias para fazer. Então, tá tranquilo. Tá tranquilo. Esse aqui não tem prazo, tá? Esse aqui não tem prazo. Esse aqui eu tenho 4 anos para fazer. Então vai dar para a gente fazer aquela manobra que eu estou querendo fazer lá em cima. Ok. Vamos lá. Agora é a hora, né? Deixa eu pegar a coisa 2.0 aqui. O Gebediah está me esperando lá. E o que eu faço agora? Aqui vai ser meu ponto que eu vou passar mais perto do Gebediah. Então o que eu vou fazer? Eu vou acelerar o tempo agora. Até o Gebediah chegar mais perto de mim. Então eu não posso acelerar muito porque eu estou baixo aqui, né? Então quando ele chegar próximo de mim aqui, eu retorno. Ele não está perto de mim, mas ele também não está tão longe. Então o que eu vou fazer? Ele passou um pouco de mim. Ele passou um pouco. Deixa eu voltar aqui. Eu consigo ver ele já. Cadê? É isso aqui? 93 quilômetros? Estroce de nave. Espera aí. Não é ele não. Olha ele aqui, não é? É ele aqui, não é? É ele aqui já. Ótimo. Melhor. Já consigo marcar ele como alvo daqui. E agora o que a gente tem que fazer? A gente tem que igualar. Pelo menos tentar igualar. A nossa velocidade está boa. Está vendo? 9 metros por segundo. A nossa diferença. Só que eu tenho que igualar essa diferença aí. Eu tenho que tentar chegar no ponto. Onde a gente fica menos... Não tenha uma discrepância grande de velocidade entre a gente. Tá? Então eu vou acelerar aqui um pouquinho aqui no... No retrograde dele. Na verdade eu quero progredir em direção a ele, né? Aqui eu estou regredindo. Então o que eu vou fazer? Eu vou mirar em direção a ele. Deixa eu tirar aqui. Vou colocar aqui. Mirar em direção. Eu tenho o quanto de bateria. Tenho que ficar de olho na bateria. Tá? O meu motor ele gera carga elétrica. Tá? Esse motor ele gera carga elétrica. Eu vou acelerar na direção dele. Devagarzinho. Tá? Eu quero progredir na direção do alvo. Tá? Então eu marquei. Eu estou no alvo aqui. Estou indo em direção a ele. E eu estou progredindo. Olha o meu nó de progressão aparecendo aqui. Tá vendo? Eu estou indo de encontro a ele. Estou progredindo em direção ao alvo. A 15 metros 16. Tá vendo? Olha lá. Vou deixar o nó de progressão chegar. Vou acelerar mais um pouquinho. Não muito, tá? Porque eu tenho que economizar combustível. Beleza? E agora eu vou... Tá vendo? Diminuindo a distância. Agora. O que eu vou fazer? Eu vou... Mirar no... No retrógrado. Pra quê? Pra eu já me preparar pra hora de diminuir essa velocidade. Tá? Então vamos acelerar aqui um pouquinho. Se ele ficar mais ou menos... Ó. Tem que tomar cuidado com a velocidade do alvo. Tá vendo que ela está mudando? Muito rápido. Essa é a minha distância... É a minha velocidade de aproximação dele. Ele está mais baixo que eu, tá? Não esqueçam disso. Ele está mais baixo. Ó. Já está começando a distanciar pro lado de lá, tá? Porque a minha órbita está muito diferente da dele. Tem como corrigir isso? Tem. Tá? Eu volto pro alvo de novo. Tá? Aqui é a progressão em relação ao alvo, tá? Não esqueçam disso. Aqui é a minha progressão em relação ao alvo. Ele está pra cá, né? Aí. Muito cuidado fazer esse tipo de manobra. Se estiver muito baixo, você pode literalmente aí se lascar. Deixa eu dar uma queimada aqui pra ver. Tá vendo? Eu estou trazendo o nó de progressão de novo, ó. Olha lá. Pra eu trazer mais rápido o nó de progressão pra cá, eu acelero assim, ó. Tá lá. Tá vendo? Eu estou trazendo... Olha lá. Olha como eu trouxe bastante agora, ó. Eu quero progredir em direção a ele, ó. Ó. Tô progredindo agora em direção ao alvo. Agora nós estamos indo... Eu tô indo de encontro a ele, tá? Se nada mudar, eu vou bater nele e vou explodir. Tá? Então eu já miro aqui já no nó retrógrado. Tá? Tá vendo que eu tô de costa pra ele? Essa aqui é a parte de trás do alvo, tá? Eu tô de costa pra ele, ó. Poderia começar a chegar muito perto. Eu vou queimar essa velocidade. Eu vou... Eu quero praticamente zerar. Não vai dar pra zerar porque a gente tá em órbitas diferentes. Mas eu quero chegar o mais perto de zerar o possível. Que aí eu consigo trocar pra nave do Jebedaia. E... E ele vir pra cá, pra minha nave de resgate. Ó. 4km. Tá vendo que tá dando uma saída ali, ó. Da... Do alvo, ó. Mas não tem problema. Ó. 3km. Vou dar uma queimada agora, ó. Certo? Agora eu diminui bastante a minha velocidade de... De... De aproximação. Diminuir pra 20m por segundo. Continua aproximando. Tá? Continua aproximando. Eu tenho duas opções agora. Ou eu troco direto pra nave do Jebedaia. E... E já tiro ele de lá e venho pra cá. Tá? Ou então eu faço um encontro de vez mesmo com essa aqui. Só que eu não tenho muito combustível pra ficar fazendo isso. Eu posso gastar muito combustível aqui e não conseguir. Tá? Eu não quero arriscar. Então o que eu vou fazer? Eu vou trocar pro Jebedaia. Deixa eu só ele chegar um pouquinho mais perto. Tá quase... Aí. Já deu. Agora aqui é meu alvo. Tá? Eu vou tirar o Jebedaia daqui. Fazer o AEV. Soltar. Tá? Ligar o... O... O SR com a tecla R aqui. Liguei. Tá vendo que... Deixa eu marcar o alvo aqui. Aí. Pronto. Tá vendo que o Jebedaia ele tá meio torto? Tipo, se eu pôr pra frente ele tá indo pra um lugar onde não tem nada a ver? Como é que você conserta isso? Com a barra de espaço. Quando você aperta a barra de espaço, você vira na direção da câmera. Ó. Vou apertar o espaço, ó. Olha lá. Entendeu? Agora eu vou consertar o meu... O meu trajeto aqui em direção ao alvo. Eu tô indo ainda a 20 metros por segundo. Eu vou acertar o manual de progressão em direção ao alvo. Subir um pouquinho. Tô progredindo. Ó. Agora sim. Eu tô progredindo. Se eu continuar aqui, eu vou bater na nave. Certo? Só que eu tô indo muito rápido. Então eu vou diminuir essa velocidade. Olha lá. Tô diminuindo, ó. 13. Diminuir mais. Quero aproximar. Uns 5 metros por segundo tá bom. 6 metros por segundo tá bom. Aqui já não tem mais perigo. Olha lá. E agora é só esperar. Vou acelerar um pouquinho aqui o tempo. Tá vendo que o nó de progressão tá saindo um pouco? Porque o GBDIL tava numa órbita diferente. Tá? Como é que eu trago isso aqui pra cá de novo? Eu não preciso... É... É só eu controlar com o ASD aqui, né? Com o WASD, ó. Pus pro lado, ele volta aí na direção. Pra baixo, ó. Tá vendo? Pro lado, ó. Tô de novo na mesma direção. E acelera outra vez. Opa! Cuidado pra não passar direto assim, ó. Como é que você controla isso aqui, tá vendo? Vai passar. Não tem jeito, ó. Aperta a barra de espaço e vai na direção do alvo agora. Diminuir essa velocidade, ó. Ele tá pra baixo. Conserta a direção. Aperta a barra de espaço pra não perder a direção. Olha lá. Vamos voltar e ir em direção ao alvo, ó. Agora eu tô indo a 2.7 metros por segundo. Deixei passar de propósito mesmo, tá? Pra ver que é fácil corrigir. Diminuir a velocidade? Diminuir, ó. Dá pra diminuir. Subir. Olha lá. Bati na nave. Nossas velocidades agora se equipararam. Agora eu vou encontrar a portinha, que é essa portinha de baixo aqui. Tá? Vou virar a câmera. Vou virar a câmera aqui. Aí. E vou pra frente agora. Pra frente e pra baixo. Meu alvo é aqui, ó. É essa cabine aqui, meu alvo. Progredir mais um pouquinho. Abaixar mais um pouquinho. Pode até deixar ele dar uma batidinha ali. Olha lá. Embarcar. Pronto. Tá resgatado. Sem equipamento nenhum. Né? Praticamente aí a cegas. Um resgate a cegas. Viu como é simples? Não tem dificuldade, mano. Não precisa ser formado em nenhuma faculdade. Não precisa de nada. Todas as informações que você precisa, o jogo já te dá. Agora, o que que eu vou tentar? Eu vou tentar, na volta, passar aqui em cima e fazer essa missão. Aí vai ser difícil. Agora vai ser difícil, tá? Porque eu tenho pouco combustível e não vai dar, mano. Não vai dar. Pouco combustível porque eu preciso fazer uma manobra aqui pra mudar a minha direção. O meu normal aqui eu preciso mudar, né? Normal ou antinormal. Tanto faz. Precisa acelerar pro norte ou pro sul. Né? E eu não vou conseguir fazer isso de maneira satisfatória com essa quantidade de combustível. Ó, se eu virar. Tira do alvo agora, tá? Volta pra posição de órbita. Se eu virar pro meu normal. Que é aqui no caso. Se eu virar pro meu normal aqui e acelerar. Eu já consigo ver já uma mudança drástica já na... Olha lá, tá vendo? Dá pra ver uma mudança drástica. Eu posso tentar, na próxima volta, passar lá por cima. Eu tenho que guardar combustível, tá? Não esquece disso. Porque o planeta vai girar. Eu tô girando, mas o planeta tá girando também. Tá? Talvez dê. Tem que guardar um pouco de combustível pra descer, tá? O meu periastro tá em... Qual que é o meu periastro? É esse aqui, né? Tá em 118. Eu não preciso de muito combustível, não. Pra voltar isso aqui. Mas eu acho que se eu acelerar mais um pouquinho... Eu acho que na outra volta, eu consigo passar aqui por cima. E fazer o relatório. Deixa eu aproveitar que eu já tô aqui. E ver se eu consigo fazer um relatório. Esse aqui eu já fiz, mas eu preciso fazer aquele relatório que é pendurado aqui, né? Relatório aí, vê. Ah, esse eu não tinha. Sobre os desertos, ó. E aí a gente pode ir avançando o tempo e ir fazendo outros relatórios. Acelerar mais um pouquinho o tempo. É, não posso acelerar porque ela não tá na escada, né? Isso que é ruim. Que aí eu tenho que ficar entrando, acelerando o tempo, voltando. Ó, mas se eu... É que eu tenho que voltar também, né? Pro relatório valer. Aí, tá guardado o relatório agora. Deixa eu acelerar um pouquinho o tempo. E sair de novo. E aí eu acho que dá pra fazer outro relatório já. Montanhas, ó. Ótimo. Peguei relatório sobrevoando a montanha. Sobrevoando o deserto. E eu acho que se eu esperar mais um pouquinho. Deixa eu entrar. Eu consigo fazer os gramados. Acelerar um pouquinho o tempo. Pronto. Saí aqui outra vez. Com isso eu só vou acumulando ciência. Montanha de novo. Esse eu já tenho. Já tenho. Pastagens, ó. Beleza. Salvar o experimento. Quantos eu tenho aqui? Tenho dois já. Entrar. Agora eu tenho três. E se eu ficar mais um pouquinho, eu ainda consigo pegar por cima da água. Ah, relatório RV. Aí, a água de Kerbin. Ótimo. Aí, só nessa brincadeira aqui foi... É... 20 de ciência, né? Quase 20 de ciência foi nessa brincadeira aqui. Ótimo. Agora é a hora da verdade, né? Na próxima volta... Então eu tenho que mudar o meu nó aqui pra cá. Então eu tenho que vir pra cá. Tá? Eu tenho que vir pra essa ponta aqui. Porque eu quero que a minha descida seja nessa área aqui mais ou menos, tá? Então eu tenho que mudar meu periastro mais ou menos pra cá, ó. A minha descida do periastro. Então eu vou acelerar o tempo aqui de novo. E agora? Qual que é a minha nave? Qual que é... Olha como as órbitas ficaram diferentes, tá? Mesmo porque eu usei o ponto de intersecção aqui pra fazer o resgate. Qual que é a minha aqui agora? Essa aqui. Caramba, pior que é no pior ponto possível, né? Vou acelerar aqui. 36 de combustível. Não vai dar, mano. Não vai dar. Eu vou ter que baixar esse periastro aqui mesmo. Se ele chegar ali no apoastro, é pouco combustível. Não dá pra arriscar, não. Rapaz de até morrer os dois. Vou acelerar aqui pra diminuir meu periastro. Tô olhando o periastro errado, claro. É esse aqui. Opa! Ah, tá certo. Aí, peraí. Eu tô no alvo aqui, mano. Aí. Aí, agora sim. Vamos ver quanto a gente consegue abaixar aqui. Eu acho que se eu conseguir baixar pra 70 ali, eu não vou conseguir chegar a tempo. O KSC vai virar mais rápido. Ó, 64. Vou começar a queimar aqui. É, não vai dar. Não tem como. O certo era eu descer aqui, ó. O certo era eu descer aqui, nessa área aqui. Mas tava muito alto, não ia ter combustível. 28 não dá. Beleza. Vou acelerar mais um pouquinho pra... Vou acelerar aqui, mais ou menos metade aqui da atmosfera. 40 tá bom. Pra não arriscar muito. Vamos acelerar o tempo. Vamos voltar com esse combustível aqui. Até posso. Só que é arriscado. Pode virar um... Descer na volta, tá? É meio complicado aí. Chegamos na parte da descida. Solta o foguete. Deixa eu virar pro... Pra cá. Pra ele não me atrapalhar. E aí, caramba. Eu não coloquei... Ih, caramba. Agora que eu vi, eu não coloquei o escudo de calor. Vou ter que descer com isso aqui agora de qualquer jeito, mano. Ah, eu esqueci do escudo de calor, mano. Por isso que eu vi que tava sobrando muita peça. Faltou o escudo de calor e um decumpler aqui, pô. Eu vou ter que me virar aqui agora. Rapaz, depois de tudo isso, pô, a missão é a perder. E pior que eu baixei a porcaria do... Eu baixei a porcaria do Apoastro, do Periastro demais, né? Eu vou ter uma entrada muito íngreme. Se eu tivesse visto antes isso, eu não precisaria entrar tão íngreme. Eu poderia entrar com 50 mil quilômetros de altura. Eu... Com 50 quilômetros de altura, eu não ia ter uma entrada tão íngreme. O foguete, ele aguenta a temperatura de aquecimento. Tá, o foguete vai aguentar. Sorte que eu trouxe o paraquedinha esse aqui, né, mano? Tá bom, vamos lá. Vamos ver. Tentar manter aqui. Espero que dê bom. Ó, ainda tô ganhando velocidade ainda. Ó, esse que é o problema, ó. As cápsulas, elas aguentam bem o calor, tá? Mesmo sem o escudo, elas aguentam bem o calor. Beleza, chegou a hora que eu começo a perder velocidade de fato. O piloto automático ajuda muito nessa hora. Vou mudar essa câmera aqui. O piloto automático ajuda muito nessa hora que ele me mantém no nó retrógrado, né? E isso faz com que eu tenha o menor impacto possível aí no restante da nave. Tem alguma missão pra fazer aqui? Então... Onde é que eu tô passando em relação à missão? A gente tá longe? A missão tá aqui, ó. Nunca que vai dar. Se for abaixo de 2 mil metros por segundo, eu já fico tranquilo, já. Ainda bem que eu vim com três paraquedas, né? Três paraquedas, vai aguentar esse peso aí, tranquilo. É, vai dar, não vai ter problema não. Não chegou nem a aquecer. Deixa eu até acelerar mais aqui o tempo. Rapaz, mas nem passou pela minha cabeça. Tá vendo que dá ficar muito tempo sem jogar? Calma, você esquece do trivial, ó. A porcaria do escudo de calor. Ele não é obrigatório, mas, né? Para uma entrada dessa aqui, é porque o motor segurou a maior parte do calor, tá? Se eu estivesse sem o motor aqui, poderia ser que não ia dar, não. Estou subindo de novo? Não, não é possível. Não queimou o suficiente para... Opa, vai dar para fazer o relatório. Espera aí, deixa eu diminuir a velocidade. Vai dar para fazer o relatório. Já, já, já eu vou passar em cima do relatório. Cadê ele? Vou marcar ele aqui. Eu não consigo mudar nada, mas pelo menos eu sei... Eu estou passando em cima dele. Será que vai dar? Rapaz, e não é que deu? Essa foi cagada. Essa aí eu admito que foi cagada. Não, eu mirei para fazer isso, mas eu nunca imaginei que ia funcionar. Talvez eu vou dar mais uma volta, né? Pelo visto eu vou dar mais uma volta. Não, não vou não. Vou cair na água lá na frente. Eu dei, foi sorte, na verdade. Porque o motor acabou me ajudando a fazer a missão. Porque se eu tivesse soltado o motor, tivesse com o escudo, o escudo eu tenho uma diminuição muito maior de velocidade na reentrada. Rapaz, essa foi boa. Agora é só acelerar de novo e esperar. Deixar queimar o bicho aqui. O GB dá e adora, né? Agora não tem mais perigo, tá? Com essa velocidade aqui não tem perigo não. Nessa altura, nessa velocidade não tem perigo. É bem tranquilo. O problema é quando volta a entrar aqui nessa atmosfera aqui, né? Que aí queima mesmo, né? Ótimo. Consegui fazer as duas missões. Ó, tá vendo? É isso que eu tô falando. Só que a diminuição de velocidade é muito maior também. Ó, o motor superaquecendo. Mas não vai ter perigo. A minha velocidade já... Deixa eu acertar aqui a velocidade. Aí, tá vendo? Tem que voltar aqui, ó. Pra parar de queimar as peças erradas. Tá? Tem que ficar posicionado aqui pra queimar a peça que tem que aguentar o calor. Que no caso é o motor. Vamos lá. Ótimo. Tá vendo? Quando você distorce o tempo. Esse é o problema de você distorcer o tempo no jogo, tá? É... Você perde o controle quando você distorce o tempo. Se explodir essa parte aqui de baixo, não tem problema, tá? A gente tem paraquedas. As cápsulas se reorientam pra descida. Perdendo muita velocidade, muito rápido. Cadê meu paraquedinha? Já já ele sai. Ó, o arrasto. Isso é porque eu tô tentando girar pro... Aê, boa. Ainda bem que eu trouxe esse paraquedinha, mano. Nossa, se esse para... Se eu não trago junto esse paraquedas... Os outros vão sair automático também. Tô de bola. Agora é só deixar cair. Pertura do mar. Ainda cair pertinho da praia, hein? Ah, não acredito que eu vou pousar nessa ilhazinha aqui. Superfície. Aí, vai estourar o motor. Não vai aguentar o impacto. Oito metros por segundo, ele... Ele não aguenta, não. Ou é nove a tolerância? Chegando devagarzinho. Tá na água mesmo. Cai na terra, acho que ele explodia. Rapaz! 100% de aproveitamento na missão. E ainda voltamos com dinheiro a mais, né? Porque era pra eu ter jogado isso aqui fora. Acabei voltando com o equipamento aí. Tá ótimo. Voltamos com o Gebedaya. Missão cumprida. Resgate. Sem equipamento. Sem instrumentação, né? Vou recuperar a nave. E... Finalizar o episódio, né? Muito proveitoso. Um vacilozinho aí. Mas que o vacilo acabou custando... Completar a missão. Voltei com 64 de ciência. O que me permite já fazer a outra pesquisa, né? E pegar mais missões. Mas isso fica pro próximo episódio. Beleza? Então a gente se vê no próximo episódio. Valeu e... Falou! É isso aí, pessoal. Se você curtiu, não esquece de deixar aquele like. Se ainda não é inscrito, inscreva-se no canal. Dá aquela balançada no sino pra ativar as notificações. E compartilhe nas suas redes sociais. Aquele abraço e até o próximo vídeo. Tchau. 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 Obrigado.